Olá a todos, hoje, quinta-feira, dia 12 de janeiro de 2023, estamos aqui agora em frente ao comércio do Natinho, em frente ao matadouro, ainda tem um pouquinho de água, mas a nossa equipe já está chegando já para fazer a limpeza da rua, para liberar o trânsito. Creio que são 7h10 agora, provavelmente nas 8h, 8h30, o trânsito aqui já estaria liberado para passar carro, baixo e caminhão, tem um pouquinho de água, muita lama, a equipe já está vindo para a limpeza, já está vindo para começar a limpar. O nível do rio agora se encontra a 6,60m, está baixando, está baixando lentamente, mas está baixando, creio que nas próximas horas já não vai ter água na rua, nenhuma, tem um restinho só, mas dá para passar, só que eu estou querendo fazer uma limpeza primeiro, para não prejudicar também os moradores dessa região, tá bom? Um bom dia a todos, fiquem com Deus.